Olá galera do YouTube, Master falando aqui, estamos aqui para um vídeo de Devil May Cry 5, o jogo que eu só zerei ontem, no dia que lançou, no dia 8 né, aqui no canal, em live, 11 horas de live mais ou menos, foi quando eu zerei. E beleza, hoje eu vou dar umas dicas como jogador que zerou pela primeira vez, de gameplay com o Nero. Dicas sem spoilers, sem nada, para você que está começando o jogo agora, que é iniciante. Então, no caso eu não vou mostrar mecânicas que você ganha perto do final do jogo, mostrar o que você já começa, as dicas para você começar a jogar bem com o Nero. Beleza, então bora lá. Você pode vir aqui no menu principal galera, e no vazio, esse vazio é um lugar somente para treinar, você pode escolher o personagem que você vai jogar, no caso hoje vai ser o Nero, vou fazer com Dante também esse vídeo. Beleza, iniciar com o Nero. Bora lá. Aqui você pode ir em personalizar antes né, que é onde você vai se organizar, aqui com a Nico. Aqui você pode comprar suas habilidades né, que você, que está faltando para você, etc. E aqui está os Devil Breakers né, que são os braços de metais do Nero, os braços robóticos. Eu vou falar apenas de alguns deles, como você pode ver ali, ali embaixo, tem uns 6 que eu coloquei ali. Você compra, e aqui você vai colocando né. Você vai comprando os slots, eu no caso para comprar um outro, eu preciso de, deixa eu ver, eu preciso de mais 30 mil Red Orbs, para poder comprar um outro slot. Por enquanto, falta só dois para mim. E beleza, eu coloquei alguns Devil Breakers, que eu estou mais acostumado a usar, para me dar umas dicas com eles. Bom, eu estou com todas as habilidades da Red Queen aqui, mas não vou falar de habilidades particulares né, porque você vai ver na hora de comprar, você pode testar, etc. Isso é uma coisa muito boa, você pode vir aqui e testar. No caso eu não consigo testar por esse menu, mas se eu for no menu do próprio jogo, você chama Havan da Nico, você consegue testar e vir para o vazio. Beleza? Recomendo você comprar o Exceed, mano. O Exceed, você tem que treinar isso daqui. Beleza? Então bora lá. Iniciar. Aqui estamos nós. O bom daqui, é que você vai conseguir ver os botões que eu estou apertando ali do lado, tá vendo? Então mano, a primeira grande dica galera, Exceed. Você não sabe o que é isso? Se você é um novo jogador, você está ligado que você recarrega a sua Red Queen. Se você comprar os 3 Upgrades, você vai conseguir carregar 3 daquelas barras ali, que você pode ver lá em cima ali. 3 recargas. E mano, isso daqui deixa o ataque muito forte. Isso daqui no caso você daria para você dar 3 combos né, aí ó. Tá vendo? Aí o combo fica mais forte. Só que aí imagina que você tem que recarregar toda vez assim manualmente ó. Que o melhor jeito é apertando 3 vezes. Imagina, cara. Como é que você vai conseguir usar isso? Você pode perceber que o combo do Nero fica muito mais rápido. Olha só. Olha o combo dele com a... com o Exceed. Viu? Olha o normal. Normalmente. Normalmente é bem mais lento né, cara. Então mano, afinal de todo... o segredo é o seguinte. Afinal de todo ataque do Nero, você pode usar o Exceed. Você pode... se você acertar o tempo, certo? Você vai ganhar 1 de carga, tá vendo? Olha lá, eu ganhei 3 de carga. O 3 de carga eu não tenho certeza se você tem que gastar o tempo exato, ou se é um... crítico. Tipo assim. Que você pode conseguir 1 ou 3. Eu acho que é porque você tem que gastar o tempo exatamente para conseguir os 3 numa espadada. Mas enfim. Todo ataque de espada, você consegue o Zero Exceed. Todo mesmo. Todo. Seja no ar. Então mano, você tem que treinar isso, galera. Aqui eu já não acertei. Mas todos você consegue. Todos. Então treine isso bem. Isso é a maior dica de gameplay do Nero. E o que deixa a gameplay dele mais interessante é isso. É o que eu mais curto pelo menos. A habilidade que eu mais recomendo você comprar é essa daqui mano. A primeira habilidade, tá vendo? Olha só. Eu tô com 1 de Exceed. Ela já fica mais forte. Agora você vai recarregar aqui. Olha só. Com 2 Exceed. Ela já faz 2 ataques. Mas aqui já é mais difícil você acertar o tempo, né? Eu pelo menos não consigo acertar muito bem. Porque é um ataque que você não vai fazer muitas vezes. Mas todo ataque de espada tem o tempo certo. Você vai ter que treinar por você mesmo. Para você descobrir o tempo. Pois tem que ser algo que você tem que internalizar. E ficar automático. No começo você vai se concentrar tanto. Que você vai bugar, cara. Você não vai prestar atenção no resto da batalha. Eu mesmo sabia fazer isso no Dermalcar 4. Mas anos atrás. Então mano, aqui eu tive que retreinar. Uma coisa que eu gosto de pensar é o seguinte. Quando o ataque parar a espada. É aí que você aperta o Exceed. Que vocês podem ver no controlinho que é o L2. Ah, e olha só esse ataque com o máximo de Exceed. Os 3. Ou consegui acertar ainda. Ou seja, os ataques ficam muito mais fortes, cara. Essas finalizações. Eles usam os 3 Exceeds ao mesmo tempo. Tipo. Se você souber fazer, cara. O combo do Niro fica muito rápido. E uma coisa muito interessante, galera. Que eu uso direto. É isso daqui, ó. O Taunt no ar. Que é a provocação. Tá vendo isso daqui? Isso daqui, cara. Dá pra você aumentar um Exceed. Se você apertar na hora certa. Olha. É que eu tava errando, mas... Enfim. É muito útil você fazer isso. Tipo. Você tá no ar. Uma coisa que eu sempre uso. Olha só. Eu vou jogar... Tipo assim. Ó. Tô sem nada de Exceed. Eu vou jogar o inimigo no ar. Eu jogo o inimigo no ar. Pulo. Uso o Exceed. E... Tá ligado? Eu recarrego. E uso o Taunt pra recarregar ao mesmo tempo. Ó. Se fizer certo, você faz isso. E se você der sorte. Se você tiver com todas as habilidades. Você vai conseguir os 3, né, mano? Ao mesmo tempo, você vai dar um dano. Caramba. Se for uma horda de inimigos embaixo. Então vai ser muito bom. Tá. 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 Mais ou menos isso, né? Se você der sorte, você vai pegar 3 e vai dar um ataque bem mais forte no chão. Oh. Esse é louco. Agora a próxima dica. Mostrando os Devil Breakers. Esse daqui, cara. Você... Ó. Esse daqui faz isso. Né? No ar faz isso. Praticamente dá uma mão usada no inimigo. E você pode conectar com combos. Esse daqui é muito bom pra você subir o nível de ranking. Rapidamente. E se você segurar, galera. Coisa que talvez não saiba. Ó. O braço vai brilhar. Tá vendo só? E esse braço aqui em questão. Ele deixa um presente no inimigo. Até que ele fala. Happy Birthday. Ó. Tá vendo? Uma coisa tá brilhando nele. É só você dar um tirinho. Que aí o negócio vai explodir. E isso é muito bom. Se tiver uma horda de inimigos. O Punchline, cara. Eu acho que ele é o meu Devil Breaker preferido, velho. Porque é o seguinte. Eu gosto muito da Red Queen. Sério. Eu gosto muito de fazer os combos com o Nero. É uma coisa, mano. Satisfatória demais, cara. Então, mano. Em vez de eu ficar usando os Devil Breakers e a Red Queen. Eu prefiro pegar o Punchline e jogar o inimigo. Tá vendo? Ele fica atacando, velho. E eu fico dando um combo, velho. É o mesmo. Mano. Pra mim é o melhor Devil Breaker, velho. Ó lá. Você vai, ataca. Puxa o inimigo. Tá ligado? E ele fica atacando. Subindo seus pontos de estilo. Você dá um dano extra. Ó lá. Chegou até no S, mano. Mais facilmente. Então, cara. É esse. Esse eu gosto muito, cara. Usar provocações e batalhas também crescem os seus pontos de estilo. Ó. Se você segurar a bolinha. O poder desse daqui. Se for no chão. Você vai dar um soco super forte no inimigo. Tá vendo? E vai, mano. Lançar ele no ar, velho. E se for no ar. Você vai dar um soco no chão. Agora, esse daqui. O Garbora. O Garbora. Se você soltar. É. Segurar ele. Ele vai fazer um Game Game Ha. Basicamente é isso. Olha lá. É muito maluco esse daqui, velho. Apesar de ser bem legal. Eu não gosto de usar esse do Garbora. Eu gosto de usar ele no ar. Que ele vai jogar vários retículas pelo campo. Que vai rebater. E vai bater nos inimigos de volta. Esse daqui. É um bem interessante. Basicamente. Você vai deixar o inimigo um pouco lento. Tá vendo? Você faz tipo uma bola que deixa o tempo lento. Se você segurar ele. Ele vai deixar tudo em volta lento. Todos os inimigos. Isso é até interessante. Agora, esse daqui. Buster Arm. Ele vai praticamente imitar. O Devil Breaker. Do Devil May Cry 4. Porque você vai pegar os inimigos. Aqueles agarrões, sabe? Que você dá. Ele vai praticamente imitar isso. Tanto que se você segurar ele. Ele dá um ataque mais forte. E quebra. Assim como todos os outros. Esse daqui também é bem interessante, velho. Porque ele é um chicote. Então é bem interessante, velho. Apesar de não ter usado muito. Eu achei ele um dos mais legais, velho. Porque ele é praticamente uma nova arma. Um chicote. É claro. Tudo se você treinar. Dá pra conectar combos, etc. Enfim, mano. Muito legal. E se você segurar ele. Ele vai jogar. Agarra todo mundo. E... É isso. Ah, uma coisa muito boa, galera. Se você carregar o braço sem querer. E você quiser cancelar. É só você dar um rolamento e soltar. Que ele não vai quebrar. Ou não vai fazer o ataque dele. Enfim. Se você apertar L1. Ó. Você vai quebrar o... Propositalmente o seu Devil Breaker. E vai pegar o próximo. O Punchline, galera. Lembra que você joga ele? Então. Lembra o Punchline? Então. O Punchline que é o meu preferido. Olha só que legal que dá pra você fazer também. É pra você jogar ele. Se você pular e apertar a bolinha perto dele. Deixa eu montar de novo. Tem vez que não dá certo. Olha lá, viu? Se você apertar na hora certa. Você consegue. De vez em quando. Subir em cima dele. E ele vai explodir. Agora uma da coisa que eu gosto de usar bastante. É isso daqui, galera. Quando você estiver com o Punchline. Você joga ele. O bolinha. Se você apertar o botão que destrói ele. Ele vai simplesmente explodir. E isso daqui, cara. Se você estiver com uma horda de inimigos. Isso daqui vai subir seu rank lá para as alturas. Ah, como eu não mostrei antes. O ataque do Gárbara. No ar. Esse aqui, particularmente. Eu gosto muito mais de usar do que o Gama e Gama e Rá. Galera, uma coisa que eu queria descobrir desde a demo. É como recarregar essa arma. Essa maldita arma. E deixar ela recarregada. Porque, mano. Tipo, você segura quadrado para recarregar. Mas quando você solta o quadrado, ele atira. Então, tipo, como, cara? Como que eu vi uma pessoa recarregando ela de boa assim. E não atirava, cara? Mas tem. Eu descobri um jeito. Mas não é exatamente o jeito que você quer. Você pode simplesmente ou usar um taunt. E aí. Tá vendo? Simplesmente vai deixar a arma recarregada. Sim, muito bom. É útil. Ou então, você pode simplesmente recarregar. E dar um ataque à espada. E soltar o botão da arma ao mesmo tempo. Mas... Eu já vi gente recarregando a arma. E simplesmente soltando. E não atirou, cara. Bom, bora aqui em personalizar. Eu voltei aqui para mostrar para vocês uma coisa. Aqui em itens. Você pode comprar a orb azul. Essa orb azul. Até que tá barata. Vou comprar mais uma aqui. Ela vai aumentar mais um de vitalidade. Como vocês podem ver. Então, mano. Vale a pena. Vale a pena você ir comprando. Essa orb host já vai aumentar o Devil Trigger, né? Tanto pro Dante, pro Nero, pro V. E etc. A orb dourada. Ela vai te permitir que você reviva durante a batalha. Tipo, no meio da batalha. Você morreu. Você pode usar no meio da batalha. Ela vai trazer você com a vida cheia. E com o Devil Trigger cheio também. Em relação aos Devil Breakers. Cara, isso vai ser muito pessoal. Você vai testando todos. Que você vai conseguir o seu próprio estilo de batalha. E você vai usar o que você mais gostar. Beleza? Eu, no caso, gostei mais do Punchline. Acho que é o preferido. Eu gosto bastante do Garbora também. Mas tem outros muito bons também. Bom, galera. Então é isso. Essas são as dicas de gameplay para o Nero. Para quem tá iniciante no jogo. Ou quer relembrar as mecânicas. Beleza? Eu não sou nenhum especialista em Devil May Cry. Porque tem gente, mano. Deixa chegar o Blood Palace. Vocês vão ver. Que vai ter gente. Que vai fazer aquele bagulho em todo. Com os combos muito louco. Mano. Tem uns caras que são muito viciados. Se você ver. Devil May Cry 4, velho. O Blood Palace. Mas. Já dá uma noções básica para você. Agora vai de você treinar. Então é isso. Beleza? Falou? E é nóis. Até mais. Eu acabei de descobrir. Por que eu vi. As pessoas recarregando. É porque eles estavam no modo automático. Com o tempo. O Niro simplesmente. Recarrega sua arma sozinho. Olha só. Tá vendo? Isso não é possível fazer. No modo normal. Não é possível fazer isso. E soltar a arma. Sem fazer o que eu falei para vocês. Eu ativei o modo automático sem querer. Quando eu fui parar de gravar o vídeo. Eu ativei o vídeo. Eu ativei o vídeo. Obrigado.